Oi gente, eu sou o Irritante e estou trazendo uma grande novidade para o canal. Grande novidade. É o seguinte, a partir de agora, todo o último dia do mês, vai estar tendo um vídeo novo aqui, que sempre vai mostrar uma retrospectiva. Vamos se dizer que eu peguei o gosto de fazer o último vídeo do ano? Pois é. Então agora vai ter uma retrospectiva por mês, porque eu acho que vai ser interessante copilar as coisas que acontecem, coisas engraçadas, make-off, erros de gravação, e até coisas aleatórias. Toda quinta-feira vai ter um vídeo novo no canal. E extra, vai ter um quinto vídeo, que vai ser a retrospectiva do mês. Se cair numa quinta, vai sair dois vídeos na quinta, tanto normal, tanto a retrospectiva. Não vai atrapalhar a programação normal. Então fique agora com o último vídeo de janeiro, que vai ser um bando de merda aleatória. Como que meus vídeos são merdas aleatórias? São merdas aleatórias bem editadas. Que caneca bonita é essa? Olha que caneca incrível. É tipo, vou ficar no príncipe? É porque a Nínia é fã de Vexo de Pós, né? Eu sou, sou o mesmo. É completamente diferente os dois, é, Bruno? O boneco é diferente? Bruno, você está animado para essa partida? Muito animado, vou ganhar esse gordo aqui. Quem é quem? Eu sou o Flash. Ah, eu sou a típica garota. Eu vou com as personagens mulheres fofinhas. Acabou de comprar a ave média, porque eu estou o Dodói. E eu estou escrevendo a receita nas caixinhas para as especiais. Isso é engraçado, deixa eu vou... Desliga a luz. Eu tenho uma Enterprise que acende. Está gravado! A gente vai gravar rápido, porque já vai chover muito. Tipo, o sal de apocalipse. Não, a gente vai ficar quieta até cair a primeira gota. Não vai cair uma gota, vai cair. Como vocês podem ver, ela é só na plástica oficial do Nerd Vlog, vai lá. Uma palavra com a Isabelle. Palavra? É o melhor vídeo do Veda, viu? Não. A tia raiva dele está nesse vídeo. Criança batendo foto. Professora Clema, essa é pra você. Diga-me mais, diga-me mais, o que era o amor e a primeira gota? Diga-me mais, diga-me mais, o que era o amor e a primeira gota? Diga-me mais, o que era o amor e a primeira gota? Diga-me mais, o que era o amor e a primeira gota? Deixa aqui dicas É isso e se tudo der certo Se o NerdVlog tá voltando, não pode ser É isso e tchau